Opa, beleza? É nóis de novo. Mais um videozinho. Vamos instalar o kit completo, kit completo, universal. Isso aqui é da Astra, todos os modelos, tá? Isso aqui é para o botão lateral. Então vamos acompanhando aqui a troca desse kit aqui. Então para começar, vamos desligar o registro. Aqui está fácil, eu já desliguei. Para não sair mais água. Solta o engate. Deixa eu soltar aqui. Aqui eu soltei com esse alicate aqui. Tá? Se tiver saindo muita água, o registro não fechar 100%. Coloca um tampão. Coloca um tampão aqui, ó. Aqui está de boa. Agora para você soltar, você precisa de uma chave de fenda grande, ó. Você vai colocar ali e soltar. Vamos segurar a porta aqui. Não precisa de uma chave de fenda grande. E solta. Beleza, ó. Depois você soltou os parafusos, esses dois aqui. Aqui, um aqui, um aqui, né? Lá dentro, né? Vamos lá. Coloca. Aí você tira a caixa. A caixa, tá? Deita aqui. Que agora nós vamos tirar. Então, agora nós vamos tirar essa peça aqui. Com pintadura. Aí você também vai usar o alicate. Pode soltar essa porta. Eu também tenho essa ferramenta, tá? Que me ajuda a me soltar. E depois você tem que tirar esse aqui também. Esse aqui você vai tirar esse anel aqui, ó. É diferente. Aí você vai precisar de uma chave dessa, ó. Aí vai abrir ela toda, ó. Esse aqui é um alicate de bomba d'água. Ou uma chave de grifo grande. Ó, essa aqui talvez nem dê. Vai ter que ser uma bem grandona. Ó, essa aqui é de 12 polegadas. Essa aqui dá, ó. Certeza. Aqui, ó. Então, você vai ter que ter essa ferramenta aí. Usar os recursos, tá? Eu, eu também tenho isso aqui que me ajuda a soltar aqui. Ó, isso aqui nem dá, ó. Nem encaixa. Olha, o modelo é diferente, tá vendo? Então, eu vou ter que usar essa chave aqui, ó. Opa, a caixa aqui. Tá? Entenderam, né? Então, você vai soltar essa porca, soltar aquela e arrancar todo o miolo. Beleza, ó. Então, deixa a caixa vazia, limpa, tá? Livre, né? Agora sim, você passa um paninho, limpa, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui. Dá uma limpada, limpada aqui dentro. E já vou mostrando isso aqui, já. Então, limpa a sua caixa aí, tá? Limpa o vaso, limpa a caixa. Já abri aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, que é a torre de entrada, tá? Onde vai entrar a água. Aqui, ó, você vai fazer uma medição pra ver a altura, ó. Porque aqui tem vários estágios. Então, você vai encaixar aqui, ó. Esse aqui é o que tá original, tá? Vê que jeito de ver. Você vai encaixar lá. Aí, você já vai ver a altura. Vamos ver aqui, ó. A altura aqui. A altura aqui tá boa, hein? Não, não preciso mais alto, não. Já tem água suficiente. Então, eu vou manter do jeito que tá. Vou manter aqui do jeito que tá. E se você precisar deslocar, sempre tem que procurar, ó. Se você mexer lá, tem que ter rosca aparecendo, tá? Se você ficar assim, ó. Não pode, porque aí a porca não vai rosquear ali. Então, tem que tá, ó. Rosca sempre aparecendo, ó. Rosca aparecendo, ou rosca aparecendo aqui, ó. Tá? Então, essa é o outro jeito que tá, tá bom? Então, eu vou pôr aqui e vou rosquear aqui e vou mostrar a posição que eu vou deixar. Então, ó. Por enquanto, ficou aqui, ó. Que a boia vai vir aqui, né, ó. Tá? Então, deixei nessa posição aqui. Depois, a gente vai tirar esse pino aqui, ó. Pra colocar a boia, tá? Então, você aperta lá embaixo. A porca, a porca. Alicate. Você vai ver o que você tiver aí. Vamos colocar a torre do meio agora. Essa aqui é a torre do meio, tá? Você vai soltar essa porca aqui, pra poder encaixar lá, né? E a porca rosquear aqui. Então, deixa encaixar aqui e já mostro. Vendo um anel, vai ficar lá dentro. E essa arruela e a porca aqui do lado de fora. A princípio, eu deixei nessa posição. Um pouquinho assim. Só que na hora de pó boia, a gente ainda vai testar. De repente, pode ser que tenha que mudar. A princípio, eu coloquei aqui. Que eu achei a melhor posição que não vai atrapalhar a boia. Então, eu apertei a porca aqui. Agora, a gente tem que colocar essa bolsa de vedação aqui, ó. Só encaixar aqui, ó. Depois, a gente vai encaixar a caixa ali. E prender com esses parafusos aqui. Então, encaixou. Agora, é só a gente pôr aqui, ó. E agora, eu vou pôr esses parafusos, tá? Então, borracha lento. E essas porcas com essas porcas lá de fora, né? Aí, arruela e porca e aperta, tá? Aí, você vai usar ou a chave de fenda aqui por cima e com a outra mão vai segurando a porca, tá? Ou apertar com o alicate lá embaixo. Você vai apertar o suficiente. Você vai sentir que o vaso ficou firme. E encostou aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Agora, vamos... Vamos pôr a boia aqui. Então, você vai ter que tirar esse pino, né? Deixa eu fazer com as duas mãos aqui. Bom, para tirar esse pino, tem que trazer isso aqui, ó. Para cá. E tirar o pino, tá? Vai ter que fazer com as duas mãos, ó. Traz para cá. E tira o pino. Depois, tirou. Você vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? O pino vai aqui dentro, ó. Então, você vai encaixar bem ali. E o pino aqui, ó. Vou mostrar aqui com as duas mãos. Eu encaixei. E agora, aqui, você vai regular. Você vai regulando para ver até onde você quer que a boia suba, ó. Talvez aqui... Deixa eu ver, ó. Aqui é o tanto de água. Acho que aqui já está bastante. Talvez eu regule só um pouquinho. Deixa eu ir abaixar um pouquinho mais. Não subir tanto. Acho que aqui está bom. Aqui também tem regulagem, tá? Se não quiser que a boia fique tão abaixada, né? Então, a gente vai sentir agora aqui, essa regulagem depois. Essa mangueirinha vai aqui dentro. Ó, vai aqui dentro, ó. Então, ó. Ó, princípio. Isso aqui não vai atrapalhar. Não. Acho que aqui. Ó. Ó. Beleza? Vamos pôr agora essa pecinha aqui. Então, soltei aqui, ó. Ele vem desse jeito, tá? Aqui, ó. Você vai encaixar aqui. Aí você vai rosquear essa porca aqui. E depois a gente vai encaixar esse aqui. Aí depois eu mostro, tá? Deixa eu colocar essa porca primeira aqui. Rosquei essa porquinha aqui. Ó, e aqui tem tipo um quadradinho. Você vai ver que vai ficar bem reto. Agora você vai encaixar. Ó, do jeito que está aqui, ó. Assim, ó. E depois esse aqui vai empurrar. Então, você vai ter que encaixar aqui agora. Abrir um pouquinho aqui. E encaixa aqui dentro, ó. Deixa eu fazer com as duas mãos. Ó, encaixei, tá? Ó. Aqui vai ser o acionador. Agora vamos pegar a correntinha aqui, ó. Então, ela tem que ficar encostada lá. Aí você vai ver aqui, ó. Você vai ver que ela não pode ficar nem tão esticada. Senão fica vazando e também não muito frouxo. Vamos regular que ela fique um pouquinho só frouxa, ó. Tá? E vamos encaixar aqui, ó. Vamos encaixar aqui, ó. Bem aqui ou aqui também. Esses anéisinhos aqui, ó. Beleza, aqui regulei, tá? Deixa eu acender. Ó, não deixei nem tão esticado. Mas também não tão frouxo. Ó, tá vendo, ó? Que não mexe a tampa lá embaixo, ó. Tá acionado. Aqui acho que foi quatro anéisinhos, ó. Um, dois, três, quatro. E o quinto anel que ficou aqui. Tá? Então agora vamos... Aqui, ó, né? Vamos repor aqui. Vamos repor. E ligar o registro e ver se tá tudo funcionando. Beleza, ó. Liguei a água lá. Tá enchendo. Ah, gente. Já vem conferir também se aqui não tá vazando. Deixa eu ver. Depois eu aperto mais aqui. Acho que não. A água que tava aqui já. Então vamos deixar encher. Aí eu vou fazendo os testes. Pra ver se deu tudo certo, né? E depois eu explico também sobre essa mangueirinha aqui, ó. Então deixa eu encher aqui. Aí você vai fazer os testes agora, né? Apesar de estar a água que você tá vazando aqui. Ó, aqui eu já percebi que a água vai passar da torre, ó. Vamos passar aqui a torre. Ou então ou eu abaixo daquela regulagem aqui, né? Dessa rosca. Ou eu provavelmente vou ter que regular aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu já montar aqui, ó. Deixa eu apertar. Aqui, ó. Ah, nem precisa, ó. Aqui mesmo já vou regular, ó. Ó. Pra que não passe aqui do... Da torre de saída, ó. Então aqui eu já apertei, ó. Pra regular. Eu desci a porta. Ah, o parafuso, ó. Pra acionar já mais rápido antes que suba aqui. Tá? Então aqui não precisa dobrar, tá? Você faz... Dobrar em último caso. Em último caso, quando aqui não dá mais regulagem. A gente não dá pra regular a torre. Às vezes dobra a haste, né? Pra baixo, né? Mas em último caso, tá? Tudo você faz por aqui, ó. Então aqui eu já senti, ó. Deixa eu ver. Talvez eu podia até deixar subir um pouquinho mais, tá? Aqui, vamos ver se parou. Bom, basicamente aqui parou. Vamos dar umas descargas, tá? Ah, você tem que conferir se não tá vazando. É... Aqui. Na porca. Nesse parafuso. E na hora que dá a descarga. Tem que ver se não vaza aqui, ó. Que é aquela bolsa preta lá também. Então a gente vai ver tudo isso. Fechou. Vixe. Ó, parece que vazou aqui. Vamos ver aqui. Vou esperar. Vou dar mais umas descargas aqui. Em vez de dar tudo certo, vamos ver se eu aperto mais aquele parafuso lá. Ó, gente, agora que ela descarga, é só que o garante aqui do piso, aqueles dois parafusos lá, né? E eu apertei mais ele. Eu dei uma apertada pra encostar mais ainda aqui, ó. Aí eu dei outra descarga, aí não veio mais água. Que depende de vez dos vasos. O vaso é mais largo. Aquelas borrachas não é tão largas, né? Então eu apertei mais o parafuso, pra borracha encostar mais no vaso. Aí agora não foi. Tá? Então tô testando aqui de novo. Se precisar, se regula aqui. Aí você vai dando descarga e vai testando. Agora, pra que serve essa mangueira aqui? Essa mangueira serve pra completar a água no vaso. Pra completar a água no vaso. Enquanto aqui não aciona, fica vazando, fica entrando água aqui. Por quê? Depende do vaso. A água fica muito baixa aqui. Fica muito baixa. Aí volta cheiro de esgoto. Então aquela mangueira serve pra quê? Pra completar o vaso sanitário. Completar a água do vaso. E a hora que aciona aqui, a hora que aciona, aciona tudo aqui. Aqui também para e aqui também para. Então é pra isso que serve essa mangueira, tá? Agora desceu. E é isso. Opa, beleza? Aí agora aqui eu só vou pôr a tampa. Vou testar mais umas duas, três vezes, porque aí você tem que conferir, pra ver se deu tudo certo. Tá? Mas aqui a princípio é isso. Tá bom? Vamos fazer as regulagens. Cordinha, correntinha, né? Botão lateral. Você viu que talvez pingou aqui. Eu dei um aperto mais forte lá embaixo no parafuso. Se a torre de entrada também pinga aqui, você tenta dar um apertinho também. Tá? Então, essa aqui foi a troca desse kit de descarga da caixa acoplada Astra. O kit Astra, tá? O vaso aqui eu não sei qual que é. Beleza? Deixe seu like aqui. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Valeu! Fui! 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 Fui!